A homenagem foi entregue à Relojoaria e Óptica Gargani, localizada no bairro Fortaleza. O autor da proposição foi o vereador Almir Vieira. O parlamentar entregou uma moção reconhecendo os 25 anos de trabalho e a dedicação dos proprietários e colaboradores. Além dessa situação de se deixar gravado na memória da cidade de Blumenau e na história da Câmara, é poder ter a oportunidade de fazer essa entrega para um grande amigo que eu tenho, um casal de amigos meus aqui da cidade, aqui do bairro onde nascemos e fomos criados juntos. Para mim é um orgulho muito grande poder estar do lado de uma pessoa que, como eu já falei, passamos a infância, a juventude junto e hoje está vencendo aí na vida através do seu suor, do seu trabalho, assim como foi feito até a própria declaração da sua esposa, do sofrimento enquanto passou para chegar até aqui. Isso dá força para a gente, isso dá prazer em poder falar e vontade de trabalhar cada vez mais pela nossa cidade e pelo nosso bairro. Durante a entrega da moção, os proprietários lembraram emocionados da história e agradeceram. 6 de julho de 1996, abre-se as portas do que é hoje, a Gargani Relogiaria Ótica. Começou como uma loja pequena na garagem da casa dos pais, em um balcão usado e pouca mercadoria. Mas era grande a determinação e a vontade de trabalhar deste casal sonhador, Anselmo e Adriano. Jovens e inexperientes, mas com muita fé em Deus e no potencial que o bairro Fortaleza tinha a oferecer. Como todo início de empresa, as dificuldades eram grandes. Cada obstáculo que vivenciamos fortificava a base desta empresa, que hoje está há 25 anos no mercado. É um prazer receber essa moção, vindo do colega Almir, vereador Almir, que sempre caminhou junto com a gente nessa história. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da Fortaleza, tendo empreendido aqui com Relogiaria Ótica, lutando, buscando novidades, enfrentando problemas como enchente e coisas assim, mas sempre com uma equipe excelente, sempre pensando em um bom atendimento, cuidando da qualidade da mercadoria e acreditando nesse bairro, que é um bairro muito bom, um bairro que tem condições de prosperar cada vez mais. Então, me sinto feliz nesses 25 anos e tudo que a gente fez dentro da loja para a comunidade da Fortaleza, com a ideia de mais 25 anos, melhorando sempre e cada vez mais. Logo após a entrega da moção, o vereador falou da importância do reconhecimento da Câmara às empresas e às pessoas que fazem a diferença na sociedade. E faz uma diferença muito grande, não só o fato empresarial deles, mas também o atendimento na loja. Várias das vezes eu vim aqui, sempre as pessoas animadas. Isso demonstra a parceria que tem no chamado patrão-funcionário, que hoje não se utiliza mais isso, são colaboradores, mas se nota a sintonia que se tem dentro da empresa a partir do momento que o funcionário te atende com uma simpatia, com uma alegria, atende com uma vontade de resolver os problemas da pessoa ou vender o produto, que seja, isso demonstra que tem uma sintonia entre as partes. E também demonstra o quanto querem fazer a diferença. E o Telmo e a Adriana fazem a diferença aqui no nosso bairro, fazem a diferença na nossa cidade.